Neste vídeo, vamos querer estimar o valor de raízes quadradas de números que não são um quadrado perfeito. Então, por exemplo, imaginem que tem raiz de 32. Mais ou menos que valor será este? Em particular, vamos tentar localizar aqui raiz de 32, este número que está aqui, que não é um número inteiro, entre dois números inteiros. Então, uma forma de pensar nisto é pegarmos aqui neste valor, 32, e pensarmos assim. Dos quadrados perfeitos que nós conhecemos, qual é que é o quadrado maior perfeito que está abaixo de 32 e qual é que é o que está logo acima de 32? Então, nós pensamos assim. Ok, 25, 5 ao quadrado é menor que 32. E depois, 6 ao quadrado já dá 36, já é maior que 32. Então, nós podemos dizer que 32 está entre 25, que é a mesma coisa que 5 ao quadrado, e depois está abaixo de 36, que é a mesma coisa que 6 ao quadrado. Então, agora, fazendo raízes quadradas, nós podemos dizer que raiz de 32 é maior do que 5, porque 5 é a raiz quadrada de 5 ao quadrado. Reparem, o que nós estamos a assumir, e isso faz sentido, é que se nós temos dois números, um número que é menor do que o outro, então a raiz do primeiro também é menor que a raiz do segundo. Da mesma forma, podemos dizer que raiz de 32 há de ser menor do que raiz de 36, ou seja, raiz de 6 ao quadrado, ou seja, 6. Isto deve ser menor do que 6. Então, o que nós fizemos daqui para aqui foi elevar ao quadrado. E o que fizemos ao passar de baixo para cima foi tirar uma raiz quadrada. Mas a desigualdade deve-se manter. E, portanto, isto permitiu-nos concluir que raiz de 32 está entre 5 e 6. Deve ser qualquer número ali entre 5 e 6, 5 vírgula qualquer coisa. Mas vamos fazer outro exemplo. Imaginem que tem raiz de 55. Quanto é que será a raiz de 55? Vamos fazer o mesmo que fizemos há pouco. Vamos pegar no 55, ou seja, pegamos na raiz de 55, e vamos elevar ao quadrado. Vamos ficar aqui com 55. E agora perguntamos-nos, 55 está entre que dois quadrados perfeitos? Ou seja, qual é que é o maior quadrado perfeito que está abaixo de 55, e qual é que é o menor quadrado perfeito que está acima de 55? Então, reparem, 7 ao quadrado dá 49. 49 está abaixo de 55. Então, 49, que é 7 ao quadrado, está abaixo de 55. E depois, 55 vai ser menor que 64, que é o próximo quadrado perfeito, que é 8 ao quadrado. 64, que é 8 ao quadrado. E reparem que até o 55 pode ser visto, este 55 aqui, pode ser visto como sendo raiz de 55 ao quadrado. Então, agora, mais uma vez, podemos passar a pensar no raiz de 55. A raiz de 55 vai ser maior do que a raiz de 49, ou seja, a raiz de 7 ao quadrado, que é 7, e vai ser menor que a raiz de 64. E a raiz de 64 é 8 ao quadrado. E, portanto, a raiz de 8 ao quadrado é 8. Quer dizer que a raiz de 55 vai estar entre 7 e 8. Há de ser qualquer coisa, não sei, qualquer coisa da forma 7, qualquer coisa. Então, esta é uma boa forma de chegar a uma ideia do que é o valor raiz de 55. Nós pensamos assim, ok, passamos aqui para os quadrados. Nós sabemos que 55 está entre 49 e 64. São dois quadrados perfeitos. E, portanto, o raiz de 55 deve estar entre 7 e 8. Deve ser 7, qualquer coisa. Inclusive, podemos tentar perceber se o 55 está mais perto aqui do 49 ou está mais perto do 64, para perceber se a raiz de 55 está mais perto de 8 ou mais perto de 7. Mas vamos fazer outro exemplo. Então, vamos supor que temos raiz de 123. E, mais uma vez, encorajo-vos a pararem o vídeo e a tentar fazerem as contas. Ou seja, tentar perceber entre que dois inteiros é que está o número raiz de 123. Então, mais uma vez, passamos para o quadrado e ficamos com 123. E agora pensamos assim, ok, 10 ao quadrado é 100, é menor que 123. 11 ao quadrado é 121. 121, então deve ser este o quadrado perfeito que está abaixo de 123. 121. E, depois, 12 ao quadrado é 144. Então, isto vai ser menor que 144. E, mais uma vez, se nós considerarmos as raízes quadradas, ficamos com raiz de 123 maior do que raiz de 121, que é 11. Por outro lado, raiz de 123 vai ser menor do que raiz de 144, que é 12. E isto vai ser menor que 12. Então, mais uma vez, concluímos que raiz de 123 deve ser qualquer coisa que está entre 11 e 12. Ou seja, deve ser 11, qualquer coisa. Na verdade, o 123, reparem que ele está muito mais perto de 121 do que está de 144. Portanto, o raiz de 123 deve estar muito mais perto de 11. Deve ser, não sei, 11,1, qualquer coisa. Para termos a certeza, teríamos de utilizar uma calculadora e calcular, de facto, um valor mais preciso para raiz de 123. Mas deve ser qualquer coisa muito perto de 11. 11,1, qualquer coisa, provavelmente. Então, vamos lá.